Música Este é o momento histórico em que o embaixador moçambicano junta as Nações Unidas, Pedro Comissário, e sava a bandeira de Moçambique, num ato que simbolizava a tomada de posse como um membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O representante permanente de Moçambique nas Nações Unidas, Pedro Comissário, em nome do Presidente da República, Felipe Nunes, reiterou agradecimentos a todos os Estados-membros do órgão por terem eleito o país com o apoio universal. Em nome de Sua Excelência, Felipe Jacinto Nunes, presidente da República de Moçambique, gostava de reiterar a gratidão profunda de Moçambique para todos os países membros das Nações Unidas por elegerem o nosso país a 9 de junho de 2022 com apoio universal. Por esta razão, nós gostaríamos de aceitar com uma responsabilidade enorme. Nós estamos aqui e esperávamos contribuir com outros membros deste órgão para a manutenção da paz e segurança em todo mundo. Esta é a principal responsabilidade. O PSAR destacou ainda o combate ao terrorismo em África e no mundo como um grande desafio para o Conselho de Segurança. A agenda da paz é um imperativo. Nós precisamos de buscar soluções e precisamos de cooperar com outras nações. Este é um princípio que vai guiar a Constituição e tem guiado a Constituição da República de Moçambique. Como membro eleito, nós vamos adicionar valor para resolver as situações que constituem a ameaça para a paz e a existência dos Estados no 21º século. E também vamos lutar contra as ameaças de paz e segurança. E precisamos de incluir também e lutar contra a africanização do terrorismo que afeta o nosso continente. Nós precisamos de reverter este cenário. A comunidade internacional deve se juntar e trabalhar para lutar contra este mal. Como Moçambique, tomaram por se hoje outros 4 membros não permanentes do Conselho de Segurança. Nomeadamente o Equador, o Japão, Malta e Suíça. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da Organização das Nações Unidas cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. E é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes com o poder de veto. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos.